...isso no tom da letra, e acho que esse é um papo histórico que não pode ser esquecido, então é importante relembrar isso de todas as formas possíveis, inclusive esta que é a arte. Então, vamos lá. Essa música é do grupo Harmonia e Oquece, transformado por internos do Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Fale comigo, levô-me... Levô-me... Promazina. Promazina. Levô-me, Promazina. Levô-me, Promazina. Posso estar lá, precisa cantar conosco agora. Levô-me, Promazina. Levô-me, Promazina. Levô-me, Promazina. Levô-me, Promazina. Eu vejo que não sabe que o mundo era um cara normal Minha mãe, minha filha, cheio de fogo, me abrigado Sou bom, sou um cara normal, asfixiado Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha tia Me enceram de coras e me erinspou macia Ai, 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 que sufoco da vida Um pouco, um pouco e quem não me derrumou macia Ai, 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 que sufoco da vida Sou louco, louco, estou cansado de me dar, lembro o meu coração Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria dental Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria dental Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria dental Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha tia Ai, 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 que sufoco da vida Sou louco, louco, estou cansado de me dar, lembro o meu coração Ai, 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 que sufoco da vida Sou louco, louco, estou cansado de me dar, lembro o meu coração Amém. Amém.